Vamos com outra informação agora também que a gente pode conferir no UOL Esposa ganha direito de tratar marido com Ivermectina nos Estados Unidos e ele morreu Vamos ler aqui a reportagem Um homem de 52 anos, diagnosticado com Covid, morreu no último domingo na Pensilvânia Depois que a esposa dele atravessou uma batalha legal para conseguir o direito de tratá-lo com Ivermectina Medicamento ineficaz contra o coronavírus Segundo reportagem do jornal britânico The Independent, Kate Smith morreu dias depois de receber a segunda dose do remédio Ele ficou internado por quase três semanas, foi parar na UTI em coma induzido e com ventilador pulmonar Segue a notícia contando que conforme a saúde de Kate piorava, a esposa dele foi à justiça para que o hospital administrasse Ivermectina Aí o juiz lá do condado de York decidiu que não poderia obrigar o hospital a tratar o paciente com Ivermectina Mas permitiu que a esposa chamasse um médico independente para administrar o remédio E segundo a publicação, ela foi assistida ali por um grupo que promove o uso dessa droga polêmica no tratamento com o coronavírus E também segundo o jornal, o post em grupos conservadores da internet impulsionados em parte por um serviço de telemedicina Enfim, contam aqui, fato é que a pessoa conseguiu na justiça o direito de usar um medicamento que a ciência até hoje constata ser ineficaz contra a covid-19 E morreu no hospital